Hoje é sábado. Oh yeah baby! Ah, ele vai fazer uma bebida. E vai mesmo. Pinha colada. Ah, antes que apareçam aí os inspectores das bebidas... Pinha colada não leva gelo. Pinha colada não leva manteiga, não é? O aviso já, vou fazer à minha maneira. Descascamos e cortamos o ananás. Já temos o sumo de ananás concentrado. O ideal é fazer esta bebida um shaker. Mas há falta de shaker, temos que improvisar, my friends. E às vezes era aquela musiquinha que costumas pôr... Ok, vocês querem, eu ponho... Rumo branco. Creme ou leite de coco. Xarope de açúcar. E o sumo de ananás. O lá shaker vai com o frasco. Está feito. Que cheirinho. À nossa. Espero que passem um excelente fim de semana. Encontrámos-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.